Sim, sou feliz porque aprendi a chorar Sim, sou feliz porque já sei perdoar Agora eu sei o que é um amor no meu coração Agora eu sei que você não chorou por mim Agora pede perdão Seu coração cansou de tanto sofrer Já cansou, sei que você errou mas foi sem querer Graças a Deus, meu amor, eu já sou feliz outra vez Já esqueci toda dor e todo mal que um dia você me fez Sim, sou feliz porque aprendi a chorar Graças a Deus, meu amor, eu já sou feliz outra vez Já esqueci toda dor e todo mal que um dia você me fez Sim, sou feliz porque aprendi a chorar Sim, sou feliz porque já sei perdoar Agora eu sei o que é um amor no meu coração Agora eu sei que você chorou por mim e agora pede perdão Deixe, querida, que eu te beijo outra vez Sim, sou feliz outra vez Sim, sou feliz outra vez Sim, sou feliz outra vez